Pega o olhar, ó Vai assim, tá bom? Vamo te ensinar Tudo direitinho assim, ó Digidão, ó Digidão, ó Vai Vamo lá, vai, vai Shake your body, baby Só pra mim Tô ficando crazy Faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Jute pongo Louca, look at this Tá ficando crazy Faz assim Pira que aprende Te direitinho Tipo assim Bola, rebola, rebola 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 Bola, rebola Limo Man Tirami Tirami